Recebe a adoração do Teu povo que Te ama E venho aqui, Senhor, para Te adorar Recebe, Senhor, o nosso louvor Recebe toda adoração Todos os aplausos são para Ti, Senhor Porque toda glória pertence somente a Ti, Jesus Aleluia! 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 No mal do Senhor Aleluia! 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 No mal do Senhor Recebe, Senhor Todo o louvor, toda adoração Todo poder e adoração Glória, glória, glória Vem a Ele toda glória, glória Digno, saco Tu és para mim, luz e Jesus Não há outro igual a Ti Aleluia Aleluia Te adoramos, Senhor Recebe nosso louvor, nossa adoração Nossa oferta, nossa entrega, Senhor Estamos aqui por Tua causa Tu és o motivo que nos traz a este lugar Senhor, nesses dias Te damos todo louvor Toda honra, toda glória, toda fama Todo reconhecimento A Ti, Jesus Precioso Jesus Aleluia Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado Somente a Ele a glória Somente a Ele a glória Vamos dar a Ele de todo o nosso coração O louvor que lhe é devido Aleluia 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 Um bravo de louvor ao rei! Este é um tempo de festa Este é um tempo de louvor Pra celebrar Aquele que primeiro nos amou Transformou o nosso sonho em isso Nos deu novas versões de louvor Pra celebrar Aquele que primeiro nos amou Este é um tempo de festa Este é um tempo de louvor Pra celebrar Aquele que primeiro nos amou Transformou o nosso sonho em isso Nos deu novas versões de louvor Pra celebrar Aquele que primeiro nos amou Transformou o nosso sonho em isso Prevarir o teu peitão Em paz Arrancou todas as feridas Dos seus servidores em paz E aquele que primeiro nos amou Apocalipse O meu lido O meu lido O meu lido Que o meu lido Que o meu lido E aqui é o céu, o céu, o céu, o céu Vamos celebrar Hoje é o tempo de festa Este é um grito de louvor pra celebrar Celebramos a Ti, Senhor! Ele formou nosso soro e risco Teus teus novas vestes de louvor Então vamos celebrar! Receba as vestes de louvor nesta noite! O círculo do inferno dos trevas Vem o seu pensão em paz Arranquemos as feridas Nos socializa em paz Esta alegria é uma vez que de celebração Ao único sinto, Jesus Seu nome é Jesus Esta alegria é um povo que se reúne aqui E aqui no trono dos reis Nos reis dos reis Cantamos de alegria Oh 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 Essa alegria é uma dança de celebração Ao único dia, Jesus Senhoras e Jesus Essa alegria é um povo que se reúne aqui E a luz e o mundo tem E o mundo tem Canta-me em alegria Oh, 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 oh Canta-me em alegria Oh, 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 oh Canta-me em alegria Oh, 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 oh E damos alegria Para Ti, Senhor Jesus Aleluia A palavra de Deus nos diz no capítulo 61 de Isaías Que o Senhor veio com propósito Ele disse, o Senhor me ungiu para pregar boas novas ao quebrantado Aleluia Ao ferido Oh, para trazer libertação ao cativo, visão ao cego Para consolar a todos os que choram Para colocar sobre os que estão de luto em cião Uma coroa em vezes cinzas E veste de alegria ao invés de pranto Olha para o seu irmão, diga para ele O Senhor tem vestes de louvor para você Vestes de alegria ao invés de pranto Uma coroa ao invés de cinzas Então nós temos que celebrar Aleluia Cantamos de alegria 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 Sembrado de louvor Gostamos de alegria Vão pra você que a alegria Vão pra você que a alegria Vão pra você que a alegria Olha para ti, Senhor O seu nome é Jesus Seja agradecido, Senhor Aleluia, nós temos muitos motivos para nos alegrar Quantos estão aqui que são de outras cidades que não Belo Horizonte? Aleluia! Você viajou, você saiu da sua cidade Você experimentou milagres do Senhor para chegar nesse lugar É verdade? Você experimentou milagres do Senhor E eu quero te dizer Está só começando Está só começando Está só começando Nós queremos cantar uma nova canção junto com você Que se chama Tempo de Milagres Diga para a pessoa que está do seu lado Estamos vivendo o tempo de milagres Você vai aprender, vai tentar com a gente Vamos glorificar o Senhor juntos Você crê nesse tempo de milagres que Deus tem para a sua vida? Aleluia! Diga para quem está do seu lado Senhor Deus te trouxe aqui nesses dias Para fazer de você um agente de milagres Diga para ele assim Você não vai duvidar Mas você vai crer No plano de Deus para a sua vida Se você já acreditar Dê um brado de louvor ao Senhor Aleluia! Aleluia! Eu já posso ouvir o sol dentro do céu O pior tempo já chegou Tempo de milagres, tempo de festa Sem festa Eu já posso ouvir o sol dentro do céu O pior tempo já chegou Tempo de milagres, tempo de festa Sem festa Não vou duvidar, eu já posso crer O tempo de Deus é pra mim e pra você Não vou duvidar, eu já posso crer O tempo de Deus é pra mim e pra você Esse é o dia que o Senhor já fez Esse é o dia que o Senhor já fez Eu não quis desistir, mas me alegrar Diga não vou duvidar Não vou duvidar, eu já posso crer O tempo de Deus é pra mim e pra você Não vou duvidar, eu já posso crer E o tempo de Deus é pra mim e pra você Esse é o dia que o Senhor já fez Esse é o dia que o Senhor já fez Esse é o dia que o Senhor já fez Não vou duvidar, eu já fiz Não vou duvidar, eu já fiz Não vou duvidar, eu já fiz O tempo de Deus é pra mim e pra você A sua direita, a sua esquerda Não vou duvidar, eu já fiz E o tempo de Deus é pra mim e pra você Esse é o dia que o Senhor já fez Esse é o dia, esse é o dia Eu creio o Senhor, também despecerei Mas me alegrarei, eu me alegrarei Eu me alegrarei, eu me alegrarei Eu me alegrarei, eu me alegrarei Eu me alegrarei, eu me alegrarei, Senhor Ou em Tuas promessas, ou em Tua palavra Eu me alegrarei, Senhor Aleluia 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 E deu Sua própria fé Pra proclamar-nos E a cada dia da minha vida Caminharei Caminho o Seu lugar e declare Em a vitória Em vitória Eu caminharei Em a vitória Eu sempre vou te louvar Contigo quero dançar Com os anjos vou proclamar Meu amor por Ti Jesus Eu sempre vou te louvar Contigo quero dançar Com os anjos vou proclamar Meu amor por Ti Jesus O Senhor te ama sobre todas as coisas Querido Ele não desiste de nós Aleluia Posso errer minha cabeça Profeticamente faça Posso levantar as minhas mãos Posso abrir um sorriso no rosto Eu sempre vou te louvar Eu sempre vou te louvar Contigo quero dançar Com os anjos vou proclamar Meu amor por Ti Jesus Eu sempre vou te louvar Contigo quero dançar Com os anjos vou proclamar Meu amor por ti Jesus O Senhor te louvar Amém 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 No rosto, com alegria é nossa força Posso tirar meus pés do sal Posso tirar Sobre todas as coisas Deus te ama Posso tirar meus pés do sal Para sempre vou te louvar Contigo quero dançar Mas antes eu vou falar Meu amor Vou dar-me ao Senhor Para sempre vou te louvar Contigo quero dançar Com os ossos vou proclamar Meu amor Por ti Jesus Você pode adorar o Senhor Santo, Santo, Santo Aleluia Aleluia Pega as suas mãos querido ao Senhor Nessa noite E agradeça a Ele por essa realidade mesmo Você pode erguer a sua cabeça Você pode levantar as suas mãos Você pode entrar no Santo dos Santos Na presença do Senhor O Senhor não desiste Ele tem um plano para a sua vida Ele tem um plano para você Durante esse congresso O Senhor tem um propósito lindo Ele tem um plano para a sua cabeça Você pode Você pode ver Você pode ver Oh Senhor Nós podemos Contemplar pela fé A realidade do que o Senhor tem preparado Para cada um de nós Nesses dias Querido Querido Desde já Veja esse amor maravilhoso do Senhor Para com sua vida Veja Veja e receba Aleluia Não será Nenhuma circunstância Aleluia Que vai tirar O plano de Deus Da sua vida Ele não desiste De você Não Oh não Se Ele desistisse Aqui você Não poderia estar Ele te trouxe Nesse lugar Jesus nos trouxe Nesse lugar Para nossa vida Mais mudar Eu quero Eu quero ser mudado Senhor Eu quero Diga pro Senhor Senhor Eu quero ser mudado Nesses dias Os teus planos Senhor Para mim São maiores Que tudo Ataque Contra a minha vida Oh Senhor Oh Senhor Destaura Clame querido No seu lugar Desde já E veja Deus não Desiste De você Deus não Desiste De você Não Não Deus Deus não Desistiu De mim Deus não Desistiu De mim Você pode cantar Isso Proclame Isso Vai Deus não Desistiu De mim Ele não Desistiu Deus não Desistiu De mim Mais uma vez Declare Isso Deus não Desistiu De mim Ele não Desistiu De mim Oh Não De mim Aleluia Eu creio Eu creio Que o Senhor Vai abrir Novos horizontes Para os nossos Corações Nesses dias Talvez você Pastor Ministro Servo Do Senhor Você está Aqui Essa noite E pode parecer Como essas luzes Que se apagaram Você veio Para Belo Horizonte Como se as luzes Tivessem se apagadas Na sua vida E no seu ministério Mas você quer saber De uma coisa Nesses dias Deus tem trazido Você aqui Para dizer Essa verdade Olha Filho Não Desistir De você Ha 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 Filho Não Desistir De você Você é a pedra Preciosa Do Senhor Filho Não Desistir De você Oh Oh Filho Não Desistir De você Agora diga isso Para quem está Do seu lado Olha Deus não Desistir De você Fale isso Para quem está Do seu lado Ao seu redor Vá Deus não Desistir De você Se você puder Saia do seu lugar Diga para os seus irmãos Deus não Desistir De você Diga para quem está Ao seu redor Deus não Desistir Deus não Desistir De você É Diga Diga o máximo De pessoas Que você puder Deus não Desistir Deus não De você Diga o seu redor Mesmo Não pare Deus não Desistir De você Deus não Desistir De você Aleluia Dê a mão Para quem está Do seu lado Agora Dê a mão Para ele E aperte bem A mão Desse mão Que você segura Diga para ele Do mesmo jeito Que eu seguro A sua mão Essa noite Deus está Segurando Nossa mão Essa noite Celebre o Senhor Por essa verdade Deus não Desiste de mim Levante a mão Do seu irmão E clare Deus não Desiste De mim Deus não Desiste Deus não Desiste De mim Deus não Desiste Deus não Desiste Mais uma vez Deus não Desiste Deus não Desiste De mim Ele me trouxe Nesse lugar Deus não Desiste De mim Aleluia 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 Boas novas Boas novas Boas novas Vocês não Estão me ouvindo? Boas novas Mal começou O congresso E você Já Sabe Que Deus Não Desistiu De você E você Também Está aí Crendo Que você Segurou Nas mãos Do Senhor Não é isso? Mas as vezes Você veio Para esse congresso Como uma Última tentativa E é Com você Que eu Quero Falar Você Que chegou Aqui E enfrentou Muitas lutas Para chegar Aqui Tudo Deu Errado Todas As adversidades Você enfrentou Para estar Nesse lugar Ou então Simplesmente Você está Numa sequidão Tão grande Como terra Seca Está o seu Coração E você Veio Rastejando Com sede 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 A Ana O André Eu Diante do trono Nós não podemos Matar a sua sede Mas nós sabemos Quem pode E você Sabe Quem pode E é por isso Que você Veio Até aqui Então Aproveite Que você Agora está Segurando Nas mãos Do Senhor E deixe Ele te Erguer Filho Vem cá No meu Colo Quando um Pai Pega uma Criança Muito pequena Ele faz O que? Ele puxa Pelas mãozinhas E joga No tronco E segura Com carinho Não é assim? Pois é exatamente Isso que o Senhor Quer fazer Com você Líder Pastor Obreiro Na casa Do Senhor Ou simplesmente Adorador Está difícil? Deixa eu te contar Um segredo Para mim também está Você vê a gente Todo mundo assim rindo Bonito Maquiado Você acha que o diante Do trono Não tem problemas? Nós somos feitos Do mesmo material Que vocês Nós também Temos dias ruins Nós também Pensamos em desistir Nós também Pensamos Senhor Agora não vai dar Ai Jesus Ajuda-me Me dá mais fé Senhor Mas nós temos Experimentado Essa canção Que nós Cremos Que Deus Deu para Ana Num momento Oportuno E ela Tem Sido Cada dia Mais oportuna Para a gente Não é Ana? Cada dia Mais oportuna Então quando a gente Pensa em desistir Peraí Não vou desistir Coisa nenhuma Porque o Senhor É a minha força Ele faz os meus pés Como os da coça E se o diabo Tem tentado tudo Para te parar Eu tenho boas novas Para você Tem lugar No colo do pai Para você Deixe ele te erguer Deixe ele te erguer Nessa noite Deixe ele te erguer Nesses dias Mas quando chegar No último dia Não desça do colo Porque lá Somente lá Você vai conseguir Olhar todas as suas Adversidades De cima Para baixo Então proclama essa verdade Para que o inferno Ouça também Não desça do colo Ouça também O Senhor É a minha força Ele faz os meus pés Como os da coça O Senhor O soberano Te faz andar Em lugares altos Em lugares altos Ele te faz andar Ele te faz andar Ele te faz andar Ele te faz andar Em lugares altos Ele me faz andar Ele me faz andar Ele me faz andar Em lugares altos Acima dos problemas Acima das regulações Acima do pecado Acima das tentações Acima das minhas dores Acima das percebições Acima deste mundo Acima das ilusões O Senhor é a minha força Ele faz os meus pés Como os da roça O Senhor O soberano Me faz andar Em lugares altos Ele me faz andar Ele me faz andar Ele me faz andar Em lugares altos Ele me faz andar Ele me faz andar Ele me faz andar Ele me faz andar Em lugares altos Acima dos problemas Acima das regulações Acima do pecado Acima das tentações Acima das minhas dores Acima das perseguições Acima deste mundo Acima das desilusões Acima das desilusões Ele me faz andar 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 Em lugares altos Acima das desilusões Acima dos problemas Acima das regulações Acima do pecado Acima das tentações Acima das minhas dores Acima das perseguições Acima deste mundo Acima das desilusões Acima das desilusões E ele quer fazer de você Mais puro Mais puro Mais puro Mais puro Mais puro Mais santo Mais santo, mais santo Mais santo, mais santo Você pode ser mais livre Mais livre Mais livre E caminhar Mais alto Mais alto Mais perto de ti 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 de ti eu quero estar mais perto de ti queremos estar mais perto de ti mais perto de ti mais perto de ti querido, querida, que nesses dias nada nada nem as suas dificuldades seus problemas, suas tribulações suas tentações nem as muitas luzes nem a dança nem nossas roupas nem algum problema na sua caravana nada nada nem ninguém te impeçam de chegar de se achegar ao Senhor porque é somente na presença dele que nós somos restaurados lavados enxaguados e o Senhor quer te dar banho nesses dias filho te dar banho te dar banho te dar banho trocar as suas vestes às vezes tão esfarrapadas cansadas da guerra mesmo outras sujas pela lama do pecado e em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida que você vai sair daqui completamente restaurado e nunca mais o seu coração vai se esfriar nunca mais nunca mais você vai sair daqui um homem e uma mulher com vestes novas armadura reajustada para envergonhar Satanás e levantar o nome do Senhor bem alto onde quer que ele te colocar receba isso creia porque eu creio que é isso que o Senhor vai fazer na sua vida nesses dias em nome de Jesus Senhor eis-me aqui vem transformar você no fluido e a graça que encontrei em ti Senhor descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor me 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 pra teu lado estar esper em ti e subo como águia das asas do Espírito contigo voarei no poder do teu amor se a faça todos os dias faça 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 e quero te ver Senhor e conhecer o amor do teu 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 amor junto a ti teu amor me envolve Atrai-me, ao Teu lado estar Espero em Ti e subo como águia Nas asas do Espírito consigo voarei No poder do Teu amor, tudo de Senhor Subo a Ti, Teu amor me come Atrai-me, ao Teu lado estar Mais perto eu quero estar Espero em Ti e subo como águia Renova as minhas forças Nas asas do Espírito contigo voarei No poder do Teu amor Mais alto Nas asas do Espírito contigo voarei No poder do Teu amor Nas asas do Espírito contigo voarei No poder do Teu amor Distante de Ti, Senhor Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mas que o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Precisa de Ti Precisa de Ti Só os homens cantando Distante de Ti, Senhor 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 Não posso viver Não vale a pena existir Não vale a pena existir Não vale a pena existir Distante de Ti, Senhor Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Quero estar bem junto a ti Se o meu amor, mas que o meu respiro Preciso de ti 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 Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena desistir Descobre o meu amor Mas se o ar que eu respiro Preciso desistir Minhas lindas me encantam Me aposta de Ti Brieze a escura e não procura me pegar Mas eu não vou desistir A ajuda me, Senhor Eu quero permanecer Contigo a teu cu Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena desistir Escutar o meu amor Escutar o meu amor Preciso desistir Distante de Ti, Senhor Distante de Ti, Senhor Não vale a pena desistir Estar aqui Escutar o meu amor Mas se o ar que eu respiro Preciso desistir Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Preciso de Ti Eu preciso de Ti Eu preciso Preciso de Ti 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 Foi interessante quando nós percebemos nos Evangelhos Quando Jesus andou sobre a terra Havia muitas pessoas que buscavam a Deus naquele tempo Havia pessoas religiosas Zelosas pela lei de Deus Pessoas que estavam constantemente ofertando Sacrificando Indo ao tempo pra adorar Pessoas tementes a Deus Mas quando o Senhor veio Eles não puderam reconhecê-Lo como o Filho de Deus O Messias O Salvador Eles se achavam bons demais Eles se achavam justos em si mesmos Eles achavam que eles já tinham o que eles precisavam E Jesus disse essas palavras Os sãos não precisam de um médico E sim os doentes Eu não vim chamar justos Mas pecadores ao arrependimento Todos nós aqui podemos cantar Jesus Nós precisamos nos reconhecer Necessitados dEle Da justiça que vem dEle Da vida que vem dEle Do perdão que só Ele pode nos dar Se você está aqui com o coração Se você está aqui com o coração endurecido Se você está aqui com o coração como uma pedra Como uma terra seca O Senhor quer quebrantar O Senhor quer amolecer o seu coração Que você possa cantar de todo o coração Se você está aqui com o coração Eu preciso de Ti Se você está aqui com o coração amolecido Se você está aqui com o seu coração reconhecendo Senhor Meu coração é enfermo Meu coração é doente Eu preciso de Ti Senhor Porque o meu coração é doente Os sãos não precisam de médicos E sim os doentes Estou aqui Senhor dizendo Meu coração precisa de Ti Sem Ti Senhor eu não posso Sem Ti Senhor eu não sei Sem Ti não vale a pena Eu dependo de Ti Jesus O meu coração precisa de Ti Se você tem um coração quebrantado nesta noite A palavra diz Perto está o Senhor Dos que tem um coração quebrantado E salva os de espírito oprimido e abatido O coração contrito e quebrantado Não desprezarás Oh Deus Aleluia Porque o Senhor resiste ao soberbo Mas concede a sua graça ao humilde Você pode colocar a mão no seu coração E pedir Senhor Dá-me um coração quebrantado Dá-me um coração contrito Dá-me um coração que reconhece Conhece a necessidade que eu tenho de Ti Dá-me um coração Senhor Que pode cantar de verdade Não apenas de palavras Preciso de Ti Senhor Quebranta o meu coração Senhor Preciso de Ti Jesus Eu reconheço Sem Ti eu não sou nada Senhor Ai eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Diga aí Preciso de Ti 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 Obrigado seja o Senhor Por sua grande misericórdia Queria que você se sentasse Eu quero ensinar uma nova canção pra você nessa noite Uma canção que o Senhor me deu No momento em que Eu tava lá no pó Sabe como é que é isso? Quando a gente Vira um caco Consegue me entender? Um vaso quebrado Um vaso quebrado Pergunta pro professor que tá do seu lado Você entende essa expressão? Você já se sentiu um caco? Um vaso quebrado? Pergunta pro outro do lado Que as vezes tem algum extraterrestre aqui Que não entende essas palavras Nunca passou por isso Aí você tem que explicar pra ele O que é se sentir um caco Um vaso quebrado Moído, né? E eu creio Irmão Sinceramente Que o Senhor permite Muitas coisas na nossa vida Pra nos levar exatamente nesse ponto Pra nos levar exatamente a esse lugar Lugar onde nós podemos reconhecer O quanto nós precisamos dele Deus ele nos ama tanto Ele sabe que se nós começarmos a ficar cheios de nós mesmos Muito autoconfiantes Vamos ficar independentes E vamos sair por aí fazendo um monte de coisas que nós não devíamos Então ele permite muitas vezes Coisas que acontecem na nossa vida Pra nos Derrubar Sabe por quê? Porque é ali Prostrados Que nós podemos clamar Senhor eu preciso de ti Senhor eu preciso ficar juntinho Eu não posso me afastar de ti Eu preciso da tua presença E a minha vida é bem assim Volta e meia O Senhor me lembra o tanto que eu sou dependente dele Quantos entendem o que eu estou falando? É quando eu mesma piso na bola Sabe? Quando eu peco Quando eu falho Eu falo Poxa Eu não estou pronta ainda Diz aí pro seu irmão Eu não estou pronta ainda Então a gente cai em si A gente cai em nós mesmos E percebe o quanto É a graça do Senhor Que nos sustenta O quanto é a misericórdia do Senhor Que faz toda a diferença na nossa vida Nós precisamos estar sempre pertinho dele Sempre pertinho Sempre dependentes dele E aconteceu uma situação que Gerou essa canção E eu falei Oh Deus Obrigada Porque Eu passo por situações O Senhor me dá canções E aí muitas pessoas Podem se identificar E ser abençoadas Eu queria que você Abrisse a sua Bíblia comigo No livro de Jeremias Quem esteve conosco No congresso do ano passado Se lembra de Jeremias Quantos estiveram aqui ano passado? Oh Glória Foi tremendo Mais uma vez O Jeremias Está aqui Jeremias No capítulo 18 Ele recebeu uma instrução Do Senhor Jeremias 18 De 1 a 6 Diz Esta é a palavra Que veio a Jeremias Da parte do Senhor Vá a casa do oleiro E ali você ouvirá A minha mensagem Então fui A casa do oleiro E o vi trabalhando com a roda Mas o vaso de barro Que ele estava formando Estragou-se em suas mãos E ele o refez E ele o refez Moldando outro vaso Diga Diga Você é o barro Deus é o oleiro Amém? E quando o Senhor Me trouxe essa canção O que mais marcou O meu coração Foi isso que Jeremias viu Ao observar o oleiro O vaso que o oleiro Estava fazendo Se estragou Na sua mão E o que que o oleiro fez? Ele pegou aquele barro E jogou fora? Foi isso que ele fez? O que que ele fez? Ele fez um novo vaso Muitas vezes na nossa vida Nós rachamos Nós estamos sendo construídos Pelo Senhor Mas nós Desmoronamos Nós caímos Nós falhamos Às vezes as pressões São tão grandes Que nós desfalecemos Mas o Senhor Ele não desiste de nós Ele pega o mesmo barro E ele continua trabalhando E faz Um vaso novo Ele faz Um vaso novo Nesses dias aqui Que você possa se ver Como barro E Deus como oleiro Que está trabalhando Na sua vida Renda-se a ele Renda-se a ele Será que o barro Pode dizer Oleiro O que que o Senhor Está fazendo comigo? Que tipo de vaso Que o Senhor Está fazendo? Você já viu o barro Falar isso Para o oleiro? Não estou gostando Está doendo Não estou gostando Eu queria ser de outro jeito O que que o Senhor Está fazendo comigo? Não O barro É completamente rendido O barro É completamente Dependente Das mãos Da obra Ele diz o seguinte Estou convencido De que aquele que começou Vou a obra em vocês Vai completá-la Até o dia de Cristo Jesus Aleluia! Glória a Deus! Estou convencido Eu estou certo! Estou certo! Eu tenho certeza disso Aquele que começou A tua obra em mim Ele vai completá-la Vai completá-la Vai completá-la Hoje? Não Amanhã? Ele vai completá-la Até o dia Que o Senhor voltar Então nós seremos Perfeitos Como Ele é perfeito Seremos perfeitos Como Ele é perfeito Mas enquanto estamos aqui A gente devia usar Uma plaquinha Em obras Em obras Em obras Em obras Toda vez que nós falhamos Nós não podemos pensar Que Deus Vai nos abandonar Porque Ele Não desiste do barro Quero cantar então Para vocês Que vocês recebam Essa mensagem Em seus corações Em nome de Jesus Amém 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 Deixa o velho me iluminar, afastando toda a terra Se puder sofrer, me refrigerar, me ligar outra vez Mais uma vez, um novo fôlego de vida Preciso de Ti, preciso de Ti Só Tua graça, Senhor, me sustenta É melhor que a vida Me lendo a Ti Trabalha em mim Como o aleiro Que não existe um barco até Tu O vaso terminar em mim Todos estão aqui pra pedir, restaura-me, Senhor, nesses dias Estou aqui, mais uma vez pra pedir, restaura-me, Senhor, não preciso mentir Diante de Ti, tudo em mim se revela Deixa o Teu olhar me iluminar, afastando toda a terra Seguindo ao soprar, me refrigerar, me ligar outra vez Mais uma vez, um novo fôlego de vida Preciso de Ti 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 Trabalha em mim Como um alheio Que não desiste do mal até ver Um prazo eternado Aquele que começou a boa obra em mim É fiel pra conquistá-la Até o fim Preciso de ti Dependo de ti Só tua graça, Senhor, me sustenta O melhor que a vida Vindo a ti Trabalha em mim Como um alheio Que não desiste do mal até ver Que não desiste do mal até ver De nada Restaurante, Senhor Eis-me aqui Pendo de ti Mais uma vez Que não desiste do mal até ver Que não desiste do mal até ver Que não desiste do mal até ver Amém Me faz de novo Me faz um vaso novo Quero te convidar a ficar de pé A gente vai cantar juntos Um salve-me aqui Que não desiste do mal até ver Que não desiste do mal até ver Vamos lá, vamos tentar juntos? Estou aqui Mais uma vez pra pedir Restaura-me, Senhor Não preciso mentir Diante de Ti Tudo em mim se revela Me chiquei lá Me iluminei lá Afastando toda a terra Sinto Deus sofrer Me refrigirá E me dar outra vez Mais uma vez Um novo orgulho de Deus Acho que está faltando a letra ali, né? A gente vai conversar de novo A gente precisa da letra pro pessoal cantar junto Aprender Então eu vou ficar cantando aqui sozinha Alguém pode me dar um ok quando a letra aparecer? Hein, Cléberson? Como é que está aí? Vocês querem aprender, não querem? Cantar junto? Querem cantar junto? Fazer essa oração juntos? Vamos orar pro pessoal que tá trabalhando Com esse equipamento pra dar tudo certo Então eu vou ficar cantando aqui sozinha Não deu? Amanhã, se Deus quiser, vai ter leita pra você Mas vamos cantar, vamos tentar? Tenta cantar junto, tenta ir atrás, ok? Vamos pro coro, preciso de ti Preciso de ti Dependendo de ti Sou tua graça, Senhor Me sustenta, é melhor que a vida Me rendo a ti Trabalha em mim Como o oleiro Que não desiste do barro até ver O vaso terminado Aquele que começou a voar obra em mim É fiel pra terminá-la Até o fim Preciso de ti Dependo de ti Sou tua graça, Senhor Me sustenta, é melhor que a vida Me rendo, me rendo a ti Trabalha em mim Trabalha em mim, Senhor Trabalha em mim Como o oleiro Como o oleiro Que não desiste do barro até ver O vaso terminado O vaso terminado Restaura-me, Senhor Eis-me aqui Preciso de ti Mais um oito Mais um oito Mais um oito Mais um oito Amém Love, Deus Você pode se assentar Amém 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 Deus não desistiu de você. Acho que você não entendeu. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de mim. Obrigada, Senhor! Eu queria que nós olhássemos na Bíblia a história de um homem com quem a gente pode se identificar nessa noite. Afinal de contas, a palavra de Deus, ela traz a história de gente, homem, mulher, pessoas de carne e osso, feitas da mesma estrutura que eu e você. Para que nós possamos nos identificar com elas, com as histórias delas, com os erros, com os acertos, com o agir de Deus na vida delas. Por isso eu quero te convidar a passear comigo pela história de Pedro. Pedro. Nós conhecemos muito sobre Pedro. Alguns dos outros apóstolos nós quase não conhecemos. Não sabemos muito sobre André, Mateus, Bartolomeu, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote. Nós não sabemos muita coisa sobre eles. Mas nós sabemos muita coisa sobre Pedro. Quer ver como você sabe? Nós sabemos que Pedro era casado. Pedro era casado porque Jesus curou quem? A sogra de Pedro. Jesus curou a sogra de Pedro. Isso nós lemos lá em Mateus 8, 14. Nós sabemos também que na noite que Jesus foi preso, Pedro, que tinha um temperamento sanguíneo, ele pegou a espada, o que ele fez? Cortou a orelha do soldado. Explosivo, Pedro. Nós lemos isso ali em João 18, 10. Nós sabemos que antes do Pentecostes foi Pedro quem tomou a frente da igreja. Foi Pedro quem promoveu a eleição de Matias para substituir Judas Iscariotes. Nós lemos isso em Atos 1, 15. Pedro também foi quem esteve junto com o João, passando ali pela porta do templo. E foi Pedro, e não João, quem disse para aquele homem, ouro e prata não tem, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Foi Pedro quem disse isso em Atos 3, de 4 a 8. Nós sabemos também que foi Pedro quem pregou no templo, depois da cura do paralítico, e milhares de pessoas se converteram. Atos 3, 12. Nós sabemos que foi Pedro quem encarou os sacerdotes e os escribas que haviam crucificado Jesus, e os chamou a fé e ao arrependimento. Atos 4, 8. Nós sabemos que foi Pedro quem pronunciou o juízo contra Ananias e Safira, você se lembra? E eles caíram mortos por causa do pecado. Atos 5, 3 e 8. Nós sabemos que Pedro curou pessoas com a sua sombra. Até a sombra de Pedro curava as pessoas. Que maravilha! Atos 5, de 12 a 16, descreve isso. Nós sabemos que foi Pedro quem ressuscitou uma mulher chamada, quem sabe? Dorcas. Foi Pedro quem ressuscitou Dorcas dentre os mortos. Isso está escrito lá em Atos 9, de 36 a 41. Uau! Quantas coisas nós sabemos acerca de Pedro, esse discípulo. Chamado. Chamado pelo Senhor ali como um pescador. O Senhor diz, Pedro, a partir de hoje, você vai ser um pescador de homens. Sabemos muitos detalhes da vida de Pedro, mas Pedro nem sempre foi esse homem tão usado por Deus. Pedro nem sempre foi tudo isso que nós ouvimos dele, que nós lemos, que nós conhecemos dele. Existe uma história na vida de Pedro, que muitas vezes nós negligenciamos. E quando nós olhamos para nós e olhamos para Pedro, nós pensamos, Pedro, Pedro é diferente. Pedro é especial, sabe? Eu? Não. Isso não é para mim. Você já pensou? As pessoas serem curadas pela sua sombra, meu irmão? Que maravilha. Mas eu quero contar essa história que muitas vezes nós esquecemos e negligenciamos para que você possa se identificar com Pedro, para que eu possa me identificar com Pedro e saber por que Pedro foi tão usado por Deus. Por que Pedro pôde cumprir o propósito, o chamado de Deus na vida dele. Por que ele pôde ser um vaso poderoso e tremendamente usado nas mãos de Deus. Nós vamos ver aqui três momentos na vida de Pedro. Você pode abrir aqui em Mateus, no capítulo 14, de 22 a 33. Nós vamos ler este primeiro episódio. Mateus 14, de 22 a 33. Nós lemos assim. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse Coragem! Sou eu! Não tenham medo! Senhor! Senhor! Disse Pedro. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha! Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Uau! No meio daquela tempestade, os discípulos desesperados olham para o lado E o que é que eles enxergam? Uma pessoa andando sobre as águas e eles começam a ter medo e gritar É um fantasma! É um fantasma! É um fantasma! Então, eles ouvem a voz de Jesus Sou eu! Coragem! Sou eu! E Pedro Pedro, ele disse Senhor Se és tu Manda que eu venha ter contigo Jesus diz Vem Pedro E Pedro começa a dar os primeiros passos fora do barco Andando sobre as águas Pedro queria estar onde Jesus estava Pedro Queria estar onde era o lugar mais seguro Não era no barco, mas era pertinho de Jesus Pedro Pedro tinha fé suficiente para obedecer a palavra Para obedecer o chamado de Jesus Jesus disse Vem Pedro! E ele creu E ele acreditou E ele agiu em fé E ele deu passos de fé Andando no sobrenatural Ele creu na voz que ele ouviu Ele creu no chamado Ele creu na palavra de Jesus Ele saiu do barco Quantos de nós aqui Já ouvimos Jesus dizendo Vem! Vem! E nós começamos a ir Começamos a andar por fé Começamos a dar os passos de fé Começamos a andar Fora do barco Fora da nossa zona de conforto Fora da nossa segurança natural Foi o dia em que você Ouviu Jesus te chamando para o ministério Foi o dia em que você ouviu o Senhor Te mandando fazer algo louco Algo fora da racionalidade Um passo de fé É sempre um desafio E você creu E você começou a caminhar Foi um projeto que você iniciou E você deu os seus passos Mas como nós lemos De repente Pedro tirou os olhos de Jesus E ele começou A perceber Como o vento Estava Soprando Forte Assim que Pedro Começou a reparar no vento Diz a palavra Que ele começou a afundar Ele começou a afundar Ele tirou os olhos do Senhor O coração dele se encheu De incredulidade De dúvida E ele começou a pensar Isso aqui é impossível Isso aqui não é possível Eu não posso andar Sobre as águas Eu vou morrer Isso aqui é loucura Isso aqui não vai dar certo Eu não vou conseguir Jesus Eu não creio Nas suas palavras Jesus Eu não acredito mais Eu não confio Duro, né? Mas é exatamente assim Que nós começamos a afundar Quando o vento Começa a bater forte Nós estamos na nossa caminhada No sobrenatural Na dependência do Senhor E as pressões vêm E o vento sopra forte E as perseguições E as lutas As tempestades Estão acontecendo Quando nós tiramos Os olhos do Senhor Quando a incredulidade Toma conta do nosso coração Nós certamente Começamos a afundar O que será que Jesus pensou? Morre mesmo Não tem fé? Não confia em mim? Não crê Que se eu chamei Eu vou capacitar? Não acredita Que eu sou fiel Para te sustentar Até o fim? Pode afundar Foi isso que Jesus pensou? Foi isso que Jesus fez? A palavra diz Que Pedro gritou Socorre-me Senhor Jesus estendendo as mãos Segurou Pedro Levantou Pedro E levou Pedro de volta Até o bar Jesus estava dizendo Pedro Você falhou Você deixou de crer Você deixou a incredulidade Entrar no seu coração Você deixou de confiar em mim Pedro Você acreditou mais No que os seus olhos estavam vendo Você acreditou mais Na força do vento Do que no meu poder Pedro Você falhou Pedro Mas eu Não desisti De você Pedro Você ainda vai ser um homem Cheio de fé Pedro Você vai ser um homem Que vai curar doentes Vai ressuscitar mortos Pedro Eu não desisti de você Pedro Eu te levanto Eu te ajudo Eu te fortaleço Meu filho Não temas Jesus não desistiu de Pedro Diga para quem está do seu lado Jesus não desistiu de você Quando nós começamos a afundar Na incredulidade Nas forças contrárias ao nosso redor Nós podemos clamar Socorre-me Senhor E Ele Ele não desiste de nós Ele vai nos levantar Ele vai nos levantar Mas houve um outro episódio Você pode abrir aí em Mateus No capítulo 16 De 13 a 23 Nós vamos ler mais uma Parte da história de Pedro Essa figura Esse homem Gente como nós aqui Nas escrituras Com quem nós podemos nos identificar Nessa noite Em Mateus 16 De 13 a 23 Nós lemos assim Chegando Jesus A região de Cesaréia De Filipe Perguntou aos seus discípulos Quem os outros dizem Que o filho do homem é Eles responderam Alguns dizem Que é João Batista Outros Elias E ainda outros Jeremias Ou um dos profetas E vocês Perguntou ele Quem vocês dizem Que eu sou Simão Pedro respondeu Tu és o Cristo O filho do Deus vivo Respondeu Jesus Feliz é você Simão Filho de Jonas Porque isto não lhe foi revelado Por carne ou sangue Mas por meu Pai Que está nos céus E eu lhe digo Que você é Pedro E sobre esta pedra Edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não poderão vencê-la Eu lhe darei As chaves do reino dos céus O que você ligar na terra Terá sido ligado nos céus E o que você desligar na terra Terá sido desligado nos céus Então advertiu A seus discípulos Que não contassem a ninguém Que ele era o Cristo Desde aquele momento Jesus começou a explicar A seus discípulos Que era necessário Que ele fosse para Jerusalém E sofresse muitas coisas Nas mãos dos líderes religiosos Dos chefes e sacerdotes E dos mestres da lei E fosse morto E ressuscitasse no terceiro dia Verso 22 Então Pedro Chamando-o à parte Começou a repreendê-lo Dizendo Nunca Senhor Isso nunca te acontecerá Jesus virou-se E disse a Pedro Para atrás de mim Satanás Você é uma pedra de tropeço Para mim E não pensa nas coisas de Deus Mas nas dos homens Uau Num primeiro momento Jesus pergunta aos discípulos Quem os homens dizem que eu sou? Eles respondem Ah, Jeremias Um dos profetas Elias Jesus pergunta Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro Pedro diz Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Tu és o Cristo Tu és o Filho do Deus vivo E Jesus disse Simão Barjonas Não foi carne ou sangue Quem te revelou isso Mas o meu Pai Que está nos céus Você recebeu uma revelação Direta do Pai Você ouviu Deus, Simão Você ouviu Deus Você teve uma revelação E eu te digo Que você é Pedro E sob essa pedra Adivicarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Tatia e as chaves do reino O que você ligar na terra Será ligado no céu O que você desligar na terra Será desligado no céu Uau Pedro ouviu essas palavras Quantas vezes Nós também ouvimos Deus Nós temos a revelação Nós somos inspirados pelo Senhor Nós temos o conhecimento da verdade Pedro foi honrado no meio de todos os outros discípulos Quantas vezes Deus nos usa Deus fala conosco Que nós somos exaltados Nós somos levantados No meio dos outros discípulos No meio dos outros irmãos Mas no próximo momento Nós vemos Pedro Cheio de si Eu tenho a revelação Eu ouço direto do Pai Tanto que quando Jesus começou a explicar Para os discípulos Que ele deveria sofrer muito Em Jerusalém Na mão dos líderes religiosos Jesus dizia Olha, eu tenho que morrer E eu vou ressuscitar no terceiro dia A palavra diz que Pedro Chamou Jesus à parte E falou assim Senhor, vem cá Vem cá, Senhor Olha Eu tenho a revelação Entendeu? O Senhor está errado O Senhor está enganado O que é isso? O que é isso, Senhor? Sofrer? Morrer? Ressuscitar? Senhor, o Senhor não precisa disso Deixa eu te explicar uma coisa Eu entendo as coisas Eu tenho uma ligação aqui com o Pai Entendeu? Fica tranquilo O Senhor não precisa passar por estudo, não Pedro estava cheio de soberba Cheio de orgulho Se achando tal Se achando o máximo Momentos depois Momentos depois Ele foi capaz De cair Na vaidade Na soberba No orgulho Jesus repreendeu Pedro Com palavras tão duras Arreda Satanás Para trás de mim Porque você não cogita Das coisas de Deus E sim dos homens Pedro estava sendo usado Como boca de Satanás Porque o diabo não queria Que Jesus fosse a cruz Porque esta bendita cruz Foi ela que nos livrou Da maldição do pecado Foi ela que levou As nossas dores As nossas enfermidades E Pedro estava ali Sendo uma boca para Satanás Sendo uma boca do diabo Há poucos instantes Ele tinha sido boca de Deus E agora ele já estava sendo Usado pelos demônios Quantas vezes nós Somos boca de Deus Mas logo depois Nós caímos no engano Da soberba Da vaidade E já começamos A dar a nossa boca Para o diabo Começamos a falar palavras Que não são inspiradas Pelo Senhor Não cogitamos Não cogitamos das coisas Celestiais Assim dos homens Das coisas terrenas Naturais Jesus olhou para Pedro Sendo usado por Satanás E será que ele pensou Pedro Agora não tem jeito Achei que você estava ligado Com o pai Recebendo Revelação direto do pai Sendo boca do pai Agora Pedro Acabou Será que foi isso Que Jesus pensou? É tão interessante Que o próximo capítulo Capítulo 17 O próximo episódio Que nós lemos É Jesus Pegando nos braços De Pedro Levantando ele Dizendo assim Pedro Eu não desisti De você Você vai ser um pregador Você vai abrir a boca Deus vai falar Através de você Pedro Eu não desisti De você Vem comigo Vem comigo Vamos subir o monte Eu quero te mostrar Uma coisa Só três discípulos Subiram naquele dia No monte Onde Jesus Foi transfigurado E Pedro Pedro Estava ali Jesus estava dizendo Vem cá Pedro Eu não desisti De você Aleluia Você pode dizer Para quem está Do seu lado Jesus não desiste De você Ele podia olhar Para Pedro E enxergar O grande pregador O homem de fé O homem de autoridade O homem que discernia As coisas de Deus Ele podia ver O vaso terminado Aleluia Aleluia Mas tem mais Vamos aqui Para Mateus 26 Mateus 26 Nós vamos ver Nós vamos ver só mais um episódio Na vida de Pedro Do verso 31 Verso 31 ao 35 Pedro Pois está escrito Ferirei o pastor Eu preciso que eu morro Eu preciso que eu morra contigo Nunca te negarei E todos os outros discípulos Disseram o mesmo Quantas vezes nós também cantamos Jesus 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 Nunca te deixarei E aí Quando as nossas palavras são provadas Nós viramos as costas para o Senhor O verso 69 Diz o seguinte Pedro estava sentado no pátio E uma criada E uma criada aproximando-se dele E disse Você também estava com Jesus O Galileu Mas ele o negou diante de todos Dizendo Não sei do que você está falando Depois Saiu em direção à porta Onde outra criada Onde outra criada ouviu E disse aos que estavam ali Este homem estava com Jesus O Nazareno E ele Jurando O negou outra vez Não conheço esse homem Pouco tempo depois Os que estavam por ali Chegaram a Pedro e disseram Certamente você é um deles O seu modo de falar o denuncia Aí Ele começou a se amaldiçoar E a jurar Não conheço esse homem Imediatamente Um galo cantou Então Pedro se lembrou Da palavra que Jesus tinha dito Antes que o galo cante Você me negará Três vezes E saindo dali Chorou Amargamente Pedro, Pedro Ele não apenas Fugiu Como os demais discípulos Mas ele afirmava Categoricamente Eu não conheço esse homem Eu não conheço esse homem E depois ele começou a se amaldiçoar Como se dissesse Pode cair um raio Pode cair um raio na minha cabeça Agora se eu tiver mentindo Eu não conheço esse homem Eu posso ficar cego agora Meu corpo pode se encher De feridas De lepra Eu não conheço esse homem Que morra a minha família Que eu perca Tudo que eu tenho Mas eu não conheço esse homem Eu já falei O galo cantou Pedro foi fundo Ele afundou Mesmo negando Jesus Quem sabe você Foi fundo Negando Jesus Você que dizia Senhor Eu nunca te deixarei Hoje você está Tão No fundo do poço Fazendo coisas Que você não imaginava Ser capaz de fazer Você que cresceu Na igreja Você que É até de uma família Cristã Você dizia Eu Nunca vou passar Por essas coisas Que o mundo oferece Está aí Se prostituindo Se drogando Afundado na mentira Eu não sei Em que buraco Você se afundou Negando Jesus Mas Pedro foi fundo Mas assim como Jesus Assim como Jesus Olhou para Pedro Mais uma vez Com um olhar de misericórdia Ele olha para você Nesta hora Ele olha para você Com um olhar de misericórdia A palavra diz Que quando Jesus Ressuscitou Preste atenção Um anjo Apareceu As mulheres E disse Diga aos meus discípulos Diga aos discípulos E A Pedro Que é para eles Irem para Jerusalém Porque ele vai se encontrar Com eles Assim como ele falou Mulheres Digam aos discípulos Digam a todos E A Pedro Jesus Jesus estava Mandando um recado Para Pedro 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 que estava Arrependido Pedro que tinha chorado Amargamente Pedro que estava Arrasado Jesus estava Dizendo Pedro Eu Não Desisti De você Eu Não Desisti De você Pedro 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 se encontrou Com Jesus Ressurreto Comeu com ele Enquanto Comia ali na praia Jesus disse Para Pedro Pedro Eu acredito em você Pedro Eu tenho um chamado Eu tenho um plano Um propósito na sua vida Pedro eu não me esqueci Das minhas palavras Para você Eu não me esqueci Das minhas promessas Dos meus planos Para sua vida Pedro Apacenta Os meus Cordeirinhos Pedro Apacenta Os meus Cordeirinhos Mas senhor Por que que o senhor Não escolhe outro Escolhe João João estava ali Aos pés da cruz Enquanto eu Te negava Pedro Eu não escolhi João Eu escolhi você Pedro Pedro Eu não Desisti De você Jesus tomou Pedro Pelo braço Pelo braço Com carinho Tão especial E disse Pedro E disse Pedro Eu não Desisti De você E o senhor Foi assunto aos céus E você conhece Como Pedro Cheio do Espírito Santo Abriu a porta Com as chaves Não é? Abriu a porta Do evangelho Aos judeus Pedro Primeiro líder Primeiro líder Da igreja Abriu a porta Aos gentios Você se lembra Da visão Que ele recebeu Levando o evangelho Aos gentios Pedro Pedro se tornou Tudo O que Jesus Via Tudo O que Jesus Enxergava nele Quando ele ainda era Um caco Um vaso Quebrado Ele se tornou O vaso Terminado Que Jesus Enxergava nele Quem sabe Você aqui nessa noite Pode dizer Senhor Por que o senhor Não escolheu outro Por que o senhor Não chamou outro Para fazer essas coisas Que o senhor Colocou no meu coração Só vê Eu estou sempre Pisando na bola Senhor Eu tenho te negado Com as minhas Atitudes Com a minha vida Com os meus sentimentos Senhor No meu secreto O senhor sabe Como eu estou longe Como eu estou distante De ti Senhor O senhor sabe Como a incredulidade Tomou conta Do meu coração O senhor sabe Como a dúvida O medo Como as circunstâncias Têm me abalado Eu tenho afundado O senhor Parece que vou afogar O senhor sabe Como eu sou orgulhoso Como eu sou cheio De soberba O senhor sabe Por que o senhor Não escolheu o outro Você se vê Como um vaso Que se desfaz Nas mãos do leiro Se você crer Você vai ver O mesmo barro Sendo restaurado Sendo reconstruído Num novo vaso E você vai ser Tudo O que Deus Planejou Para a sua vida Você vai cumprir Todo o propósito De Deus Para a sua vida Porque Deus Te olha E Ele vê você Como você vai ser Ele acredita em você Ele não Desistiu de você Volta para Ele Volta para os braços Dele Os braços dele Estão estendidos Para você Deus jamais Desiste dos filhos Deus jamais Desiste dos filhos Dele Não importa O que os filhos Aprontem Sabe Não importa O que eles aprontem Ele jamais Desiste dos filhos Você é um filho Que está desgarrado Você é um filho Que tem duvidado Dele Você é um filho Soberbo Cheio de autoconfiança Cheio de si Você é um filho Que por algum momento Tem sido controlado Por demônios Controlado por Satanás Você é um filho Que tem negado Virado as costas Traído Senhor Ainda que você Hoje Esteja afundado Na lama do pecado Ainda que você Hoje Esteja aqui E abandonou De tal maneira O Senhor Que tem feito Pactos Com demônios Ainda que você Se sinta Longe de casa Deus Não desistiu De você Diga pra quem Está do seu lado Deus Não desistiu De você Diga pro outro Deus Não desistiu De você E hoje Nessa noite Ele te chama Pra voltar Pra casa Ele te chama Pra voltar A crer Pra deixá-lo Operar na sua vida Pra completar A obra Que um dia Ele começou Você pode Abaixar a sua cabeça E ir no seu lugar Pensar um pouco Na sua vida Como você está Como você chegou Até aqui Será que você Tem duvidado Será que você Não tem crido Você tem questionado Senhor Será que é possível Será que você Tem olhado As circunstâncias As tempestades As dificuldades Ao seu redor Ao invés De se fixar Em Jesus Isso tem te Feito afundar Você acha Eu não vou conseguir Cumprir o meu chamado Nunca Será que você Que já foi Boca de Deus Hoje tem sido Boca de Satanás Será que você Está cheio De soberba Cheio de si mesmo Precisando Se quebrantar Voltar A dependência Do Senhor Será que você Tem negado O Senhor Virado as costas Para ele Nessa noite O Senhor Quer colocar No seu coração Isto bem registrado Filho Eu não Desisti De você Eu não Desisti E não Desistirei Jamais Não Desistirei Jamais Não importa Quão longe Você vá De mim Eu não Vou desistir De você Meu filho Porque eu Te amo Eu te criei Com um propósito E esse propósito Vai se cumprir Integralmente Na sua vida Se o vaso Se desmancha Está na minha mão Meu filho Eu continuo Trabalhando No barro E faço Um vaso novo Um vaso novo Para a minha glória Um vaso novo Para a minha glória Aleluia Sem meu programa Para a minha glória Tego 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 Não desiste de mais Estou a ver Esperando de Ti Quero Te abraçar Eu desiste de mais Nos portais, nos portais, nos portais Vem correndo, vem pra mim Vota-me Eu te ouvi Serei achado De Ti Tua sorte Mudarei Mas chega-te a mim Eu também te chegarei Te tomarei Eu morro Novos vestes Te darei E não paro Eu não desisto de você Não desisto De você Vem no mar Vem no mar Vem no mar Vem no mar Estou a ver Vem no mar Vem no mar Vem no mar Desiste Os meus braços estão expandidos para Ti Vem no mar 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 Orarei, mudarei a seca de sangria Eu também me cedarei Se tomarei meu coro Novas vestes se darei Meu filho amado Novas vestes se darei Meu filho amado Oh, eu quero te dar Quero te dar nesses dias novas vestes Novos tempos Oh, eu quero te fazer Se você me negou Meu filho Se você me traiu Meu filho Se você abandonou Meus passos Meu filho Se você me desistiu Se você me desistiu De você Oh, ele não desistiu Ele não desistiu de mim Oh, ele não desistiu Aleluia Ele não desistiu de mim Grande igreja Ele não desistiu Aleluia Ele não desistiu Pegue as suas mãos e declare obrigado Senhor Ele não Ele não desistiu de mim Declare isso Ele não desistiu 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 de mim Abra seus lábios querido e agradeça o Senhor Começa a agradecer o Senhor Como Pedro Como Pedro nessa noite Oh, Senhor Muito obrigado Pai pela tua misericórdia Querido, se você quiser se ajoelhar no seu lugar Agora se ajoelhe Seguida diante do Senhor Porque ele não desiste de você Nesse feriado você podia estar em tantos lugares Mas você está aqui Porque Deus Porque Deus Não desistiu Não desistiu da sua vida Oh, Ele não desistiu Diante dessas dificuldades Diante dessas lutas Diante desses conflitos Ele não desiste Ele não desiste de você Ele não desiste de você Minha família, Senhor 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 Ele não desiste Ele não desiste da sua família Ele não desistiu Cada um dos seus familiares serão alcançados em nome de Jesus Cristo Ele não desistiu Em cada canto da sua igreja Em cada canto dos ministérios representados aqui essa noite Ele não desistiu Ele não desistiu de você, líder caído Ele não desistiu de você, liderado rebelde Ele não desistiu de você Com esse coração crítico Com esse coração enganador, malicioso Ele não desiste porque Ele sabe que você pode ser restaurado Nesses dias, Deus vai restaurar a nossa sorte Deus vai restaurar a sua sorte Uma oração ao Senhor, diga pra Ele Toma minha vida Toma minha vida Ore, 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 ore Toma minha vida Toma minha vida Toma, Senhor Toma minha vida Faça essa oração, faça Com todo o seu coração, faça, Senhor, nessa noite Toma, Senhor Toma, Senhor Toma, Senhor Toda minha vida Toma Toma, minha vida Toma, Senhor Somente as mulheres digam em mais Toma, Senhor Toma, Senhor Toma, Senhor Toma, Senhor Os homens de Deus, digam ao Senhor, toma, Senhor, minha vida, toma minha vida. Diga, querido, diga ao Senhor, toma minha vida, Senhor, toma, Senhor. Diga, homem, diga, toma minha vida, Senhor, toma minha vida. Diga, entregue, homem, entregue, 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 porque Ele não desiste de você, Ele te toma nos braços como você está, aonde você está. Cante, igreja, cante a Ele, toma minha vida, toma minha vida. Como o coração essa noite entregue, toma minha vida, recebe-me, Senhor. Recebe-me, Senhor, programa, entregue, 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 entregue. Recebe-me, Senhor, Efendimiz, entregue, entregue-me, entregue, 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 entregue. Vamos, querido, veja o Senhor te abraçar. Veja O amor de Deus por Pedro O amor de Deus pela sua vida O amor de Deus pelo seu coração Querido, ele não desiste Repreendo agora em nome de Jesus Todo pensamento maligno que possa ser lançado contra nossa mente Dizendo que você nunca mais será restaurado Dizendo que você nunca vai conseguir subir ao lugar onde o Senhor colocou E preparou para você Mas eu te digo, nessa noite a destra do Senhor está aqui A mão do Senhor está aqui levantando você Levantando você agora em nome de Jesus Oh querido clã Traga no seu lugar Traga no seu lugar Porque você ainda não viu aonde o Senhor quer levar a sua vida Restauração Ele não desiste 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 Oh jovem, se levante do Senhor Oh Senhor Homem em um jardim sozinho, Senhor Dentro de um quarto solitário Vem com Tua mão, Senhor Vem com Tua mão, Senhor Com essa mão, ó Deus Que encontrou a Pedro Oh Deus, nós queremos ter esse encontro com Teu abraço Essa noite como nunca antes Oh, abraça-me Purifica-me, Senhor Purifica-me, Senhor Corra pro abraço do Senhor Corra pro abraço do Senhor Essa noite Corra pro perdão desse que não desistiu de você 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 que está vindo de outro estado Você que está aqui essa noite Você é de outro país O Senhor diz pra você Que a sua presença essa noite Não é em vão Não é em vão Ele está dizendo pra você Ele não desistiu Do plano dEle pra sua vida Tem a mão pra pessoa que está do seu lado agora E diga pra essa pessoa Deus não desistiu de você Nós vamos orar uns pelos outros agora E ao orarmos os instrumentos vão tocar bem forte isso Enquanto eles estiverem tocando e ministrando Em nome de Jesus Como o sopro do Senhor Como o perdão do Senhor Como o lavado Espírito Santo Essa noite Eu creio que você receberá Desse abraço do Pai na sua vida E você verá Verá o amor do Senhor Incondicional pra você O perdão do Senhor Incondicional pra você Em nome de Jesus Em nome de Jesus Levante a mão desse irmão Comece a orar por Ele agora Comece a orar pela sua própria vida Em nome de Jesus Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Oh, veja o Senhor A vida ao céu me encontrou Ele não desiste Vem Pedro Vem Pedro Vem Pedro Vem Pedro Vem Deixe o seu passado Deixe o seu ego Deixe Vem, 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 vem Vem, vem, vem Isso, vem, vem Vem, vem Vem, vem Olhe comigo dizendo assim, Senhor Eu reconheço Quantas vezes eu desisto Quantas vezes eu me prostro, Senhor Diante de circunstâncias Diante de pessoas Mas nessa noite eu estou aqui, Senhor Para declarar no céu e na terra Mesmo em minha fraqueza O Senhor não desiste de mim E eu abro os meus olhos agora, Senhor E eu corro para o teu braço Eu corro até o encontro E eu declaro, Senhor Eu também Não vou desistir Do teu propósito Para a minha vida Por isso me levanta, Senhor Levanta o meu ministério Levanta os teus sonhos na minha vida, Senhor Eu não vou desistir Se você quiser vir ao altar aqui à frente Venha em nome de Jesus Venha se prostrar Se prostre onde você está Deus está levantando você nessa noite Se prostre na presença do Senhor Estou pronto a desistir Pensando que seria o fim A tua mão me sustenta A tua voz me orienta Dizendo 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 Não temas Meu filho Não temas Não temas Meu filho Não temas Você pode se prostrar nos corredores Estou pronto a desistir Pensando que seria o fim A tua mão me sustenta A tua voz me orienta A tua voz me orienta Eu te fortaleço Eu te fortaleço Não temas Eu te importo Receba do Senhor Eu te ajudo Te fortaleço Meu filho Não temas Eu te importo a desistir Eu te importo a desistir Pensando que seria o fim A tua mão me sustenta A tua voz me orienta Meu filho Meu filho Eu te importo a desistir Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço